Música Morar nesse país é como ter a mãe na zona Você sabe que ela não presta ainda assim a glória sagadora Não que eu tenha nada contra profissionais da cama Mas são os filhos dessa drama que você sabe como é que chama Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Música Música Ela foi pra muito feia e eu me mais dei por aqui Sendo nós da pátria, filhos não tem nem como fugir E eu não vi nenhum tostão ganhando a toda que ela recatou Na certa foi para na mão de algum modo de fugir ouro Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Filha da puta, é tudo filho da puta Se inscreva no canal. Filha da puta, é tudo filho da puta. Filha da puta, é tudo filho da puta. Vocês me desculpem o palavrão, eu bem que tentei evitar. Mas não achei outra definição que pudesse me explicar. Com tanta clareza, tudo que a gente sente. A terra é uma beleza, o que estraga é essa gente. Filha da puta, é tudo filho da puta. Filha da puta, é tudo filho da... Puta!